Muita gente pensa que a Páscoa é a época em que se ganham muitos ovos de chocolate para comer com a família. Mas não é isso. É a maior prova de amor de Deus pelo mundo. É o dia de comemorarmos nossa libertação do pecado por meio de um sacrifício na cruz. A primeira Páscoa aconteceu há milhares de anos, quando o povo de Deus estava sendo escravizado no Egito. Deus teve misericórdia deles e decidiu libertá-los através de Moisés. Mas Faraó não queria deixá-los irem embora. Por isso o Senhor enviou pragas para que ele mudasse de ideia. Faraó continuou com o coração endurecido. Por isso, como forma de castigá-lo, Deus decidiu terem todos os primogênitos do Egito. Mas propôs o povo de Israel e deu a ordem para eles sacrificarem um cordeiro e passarem o sangue nas portas. Para que quando a morte passasse, não entrassem na casa deles. Daí veio o termo Páscoa. Significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Eles foram protegidos da condenação e da morte através do sangue do cordeiro morto. Depois de muitos anos, por causa da desobediência e dos pecados da humanidade, nós éramos condenados à morte eterna. Era uma dívida impagável. Para sermos livres, precisávamos de um cordeiro puro, sem pecados. Por isso, Deus enviou o seu filho primogênito, o cordeiro santo. Para ser morto e derramado, o seu sangue nos trouxe salvação, proteção, livramento e vida eterna. Depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou. A morte foi vencida e Cristo vive para todo sempre. Agora, todo aquele que crê no seu sacrifício e que arrepende dos seus pecados é lavado pelo sangue dele. Por isso, Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém poderá substituir. A Páscoa é um tempo para nos lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É um momento para nos aproximarmos de Jesus. A família Colágio Achabai deseja com que vocês se conectem de corpo e alma com Cristo e que Ele transbade através de nós. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!